Me pediram pra reagir a esse jogo chamado Teardown, onde eu consigo simular destruição, triturar coisas, explodir prédios, planetas, cidades, tudo o que eu quiser. Fala galera, aqui é o Avante e no vídeo de hoje eu estou trazendo, pela primeira vez aqui no canal, um react de Teardown, onde eu vou começar triturando um trem inteiro. Mano, olha isso, cara. E olha, tinha gente, tinha passageiros dentro do ônibus e mano, triturou tudo, velho. Mano, esse jogo aqui eu fiquei sabendo que dá pra você fazer tudo o que você quiser, mano. Você consegue destruir tudo, ele é muito legal. É um simulador bem parecido com o Animal Revolt, velho, Simulator. Tá caindo tudo os três nesse moedor gigantesco aqui e travou tudo. Nossa, velho. Caraca, velho. Vai tudo e vira tudo sucata, né mano? Porque o negócio acaba... Ah, eu não acredito nesse, mano. A visão de... Ah não, mano. Eu não estava preparado pra isso. Visão de dentro do trem, mano. Eu na... Olha, o carinha aqui foi jogado pra fora do moedor, mano. Que isso, velho. Olha, tem um helicóptero no final da linha do trem e vai bater o trem e... Ih... Ah, foi. O trem é imparável. Foi o helicóptero e foi o trem pra baixo, mano. Ó, a galera voa pelas janelas e vai... Todo mundo é eliminado, né, cara? Todo mundo morre numa coisa dessa. Ó, deixa o like e se inscreva no canal. E, mano, e apoie essa série nova de Reacts de Teardown. Esse jogo super maneirão. Próximo simulando. Que isso, velho? Já veio um avião e bateu na ponte. Próxima simulação. O avião que bate na ponte e destrói tudo. Mano, olha isso. Tá cheio de carro na ponte e veio um avião e acaba com a ponte, cara. Tô de boiã na ponte. Nossa, vai vir com tudo. Explode tudo, mano. Caramba, hein? Cara, eu tenho que voltar e comprar esse jogo. Se vocês apoiarem essa série e deixarem muitos likes, eu vou comprar esse jogo e vou fazer um monte de simulação maneirona. E aí? Nossa. O avião... Nossa, acabou. Vai cair a ponte. Deu direto no pilar da ponte. Jogou o ônibus e foi tudo pro chão, mano. Que legal, cara. Legal. Bem louco. Lá vem o... Caraca. Ele foi jogado pro meio do ar. Que isso, cara. Bora pra próxima simulação. Moedor gigante contra ponte. Eu não acredito nisso, velho. Mano. Ó, antes era um trem. O trem, beleza. Não é tão gigante. Já é gigante, mas não é tão gigante assim. Agora, o triturador mói uma ponte inteira, cara. Uma golden gate gigantesca lá de São Francisco. Moída por um triturador, mano. Esse jogo é capaz de tudo, velho. Tá, agora é eu na ponte. E cadê o triturador? Não funcionou muito bem. Travou. Travou tudo. Ou você vai ser triturado? Foi, mano. Eu vou direto pro meio. Caraca, vira pó, mano. Tudo vira pó, cara. Gostei demais, velho. Olha isso. Que mane... Ó, vai o tratorzão gigantesco. Tudo, velho. Tudo que cai é moído, mano. Legal demais. Tô na ponte. Eles implodem a ponte. E a ponte vai com tudo. Cai carro. Cai tudo, velho. Mói até os pedaços da ponte. Ó, o carrinho ficou preso. Olha... E foi, mano. Que isso, que isso, que isso. E agora? Dois aviõezinhos pequenininhos. Será que eles vão... Olha, bateram direto no pilar da ponte. E a ponte cai. Travou. Não caiu. Ih, rapaz. Não foi, hein. Agora implodiu pra cair, ó. A ponte precisa cair. Cai direto. E vai tudo virar poeira, cara. Legal demais. Ah, não. Um prédio inteiro, velho. Que isso, mano. Não esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal, que esse jogo é demais, mano. Caraca, caraca. Bora pra próxima simulação. Acidente de trem. Realístico. Caraca, eu gosto dessa visão de dentro do trem, mano. É... Estão tendo um dia bom de trabalho. Todo mundo de boa dentro do trem. Cara, o gráfico desse jogo parece muito com o do Minecraft. É um gráfico quadrado, né? É um quadradão. Mas é muito legal, cara. Fica muito legal. Fica muito realístico. Olha isso. Olha a explosão, cara. É muito realístico. É muito legal mesmo. Fechou. E os trem não vai parar. Não vai parar, cara. Nenhum vai respeitar. Moeu. Bem no meio. Nossa, velho. Que isso? Será que vai ter a visão de dentro? É a mais legal de todas. A visão de dentro do trem. Olha lá. Ih, o cara tá vendo que tá vindo o trem e eles... Não para. Não para, não para. Imagina o desespero, cara. Mano, o trem ficou pendurado. Olha isso, na ponte. Imagina o desespero. Acho que numa dessa deu pra sobreviver, né, mano? Nossa, não deu pra sobreviver, não. Tinha dado pra sobreviver, mas não. Deu. Tão vivos? Tão tudo vivos. Ninguém morre, né? Esse joguinho aqui, ninguém morre. Todo mundo sai vivo. Explode tudo e sai todo mundo andando, ó. Bem de boinha. Rapaz do céu, que explosão, mano. Bem no meio, cara. Muito legal. Bora pra próxima simulação. Mano, estou numa ponte novamente e tá caindo meteoros. Meteoros por tudo. Nossa, mano. Mas um meteoro nessa ponte já ia destruir tudo, né? Os meteoro tão fracos até. Um meteoro do tamanho de uma bolinha de gude já ia acabar com a ponte inteira, cara. Imagina o desespero. Não se esqueça, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. E comente a nossa palavra secreta. Comente em vários comentários. Super simulador. Super simulador é a nossa palavra secreta. Porque lá vem o meteoro. Foge, cara. Foge. Que vai te explodir é tudo. E os meteoros são fraquinhos. Esses meteoros são fraquíssimos, cara. E não dá pra passar. Até descer a ponte já explodiu tudo, né, mano? Até descer a ponte já explodiu tudo. A cidade tá em ruínas, né? Só que eu achei... Só que eu achei uns meteoros muito fraquinhos. Se fosse os meteoros de verdade, um desse acabava com a cidade inteira, mano. Um desse, no mínimo, acabava com uma cidade, ó. Mas destrói bem, né? Destrói bastante coisa. Mas tinha que destruir mais. Que correria, mano. Que correria que tá. Pra finalizar... Caraca, os meteoros... Que que é isso? É Nova York, eu acho, né? Ih, rapaz. Acabou com a cidade, hein? Queria que desse um meteoro bem no meio daquele prédio pra cair tudo, mano. Cai tudo, cara. Deu a... Nossa. Nossa, caiu. Foi um prédio. Um prédio foi. Vai bater no outro. Nossa, só a fumaceira que veio, mano. Eu queria que caísse aquele bem no meião ali, mano. Vai. O grandão vai cair, velho. Não! Ih, rapaz. Não caiu. Mano. Olha isso, velho. Colocar umas bombas dos maiores prédios da cidade. E, mano, olha que legal essa explosão, mano. E agora? Empire State, será? É o Empire State? Nossa, velho. Será que vai cair? Vai cair, mano. E olha os pedacinhos dos tijolos caindo. É muito detalhe. Mas esse jogo é muito bom, cara. O gráfico é um gráfico parecido com o do Minecraft. Que é um gráfico meio quadradão. Mas fica lindo, cara. É muito bom mesmo. Seria um Minecraft de 2022, mano. Olha essas explosões, cara. Se esse vídeo tiver muito like, eu vou baixar esse jogo aqui. Eu vou comprar esse jogo e vou fazer um monte de simulação, cara. As melhores simulações possíveis que tem nesse jogo. Vários mods. Vou fazer de tudo, cara. Eu não acredito. O que que... A lua, mano. Ah, não é a lua, né? Porque tá muito pequeno. Mas um mega de uma bola vinda do espaço caiu num prédio. E tá os carinha só olhando. Ah, não. É a bola do guindaste ali, será? Nossa, mas pensa numa bola grande. Voltamos à ponte. Esse jogo gosta muito de ponte. E tá vindo a super bola e quebrando tudo, mano. Que isso, cara? Da onde que vem essa super bola? Desestabilizou a ponte toda. Ah, é do guindaste ali mesmo. Então dá pra pegar um guindaste e quebrar tudo com a super bola, cara. Parece uma lua. Olha o tamanho. Gigantesca. Tô andando pela cidade de boa e tão destruindo um prédio com a super bola, será? Não, isso daí foi bombas, né? Bombas. Bombas mega destrutivas, cara. Que acabam com tudo. Que isso, mano. Olha o que virou o prédio, velho. Parece sucata. Olha os carinha que vão ativar. Nossa, esse é gigantesco. E a bomba foi bem no início dele, né? Então vai despencar tudo, cara. Que isso, mano. Olha. E bate no outro prédio. Nossa, olha. Quase que coisa. Ah, os carinhas se bobearem. Os prédios são eliminados, mano. Golden Gate. Sempre se lasca, né? A Golden Gate, toda vez os caras destroem ela, né, mano? Será que vai cair tudo? Podia cair todos os prédios, né, mano? E Paris States, em Nova York. Caraca, essa bomba é forte, hein? Colocaram uma bomba muito forte no Paris States, mano. Que que é isso, velho? Galera, seguinte. E com esse prédio coloridão e os carinhas olhando. O super guindaste. É isso mesmo. O guindaste jogou na super bolota. Eu finalizo esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir. E aquele abraço. Valeu e tchau!